O dia 2021 tem show, vai ser legal e você tem que aparecer Já aproveita e chama aquela menininha bonitinha pra ir lá junto com você O ingresso tá barato, você tem que aproveitar Vai que um dia eu fico louco, a mãe resolve me internar Ai, não tem como cantar, ai, não tem como tocar E você vai ficar pensando nesse dia que eu chamei, mas você resolveu faltar É, vai comprar o ingresso, você tem que ir lá na bio do meu Instagram Se o passado é a Irã, o futuro é a Irã Isso mesmo, amigão, eu vou fazer um show na Verdade 2, dia 2021 de julho Garanta os ingressos na bio do meu Insta Ou se você está liso e sem grana, me encontre hoje Por volta de umas meia noite e meia, lá no mundo dos sonhos Nos vales do astral É muito difícil, amigão, é mais fácil você comprar mesmo Muito obrigado, te espero lá, hein Vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.